Eu não tenho carga Acho que eu mato o Sniper Calma, tem ele na esquerda aqui fugindo Tenta pegar ele aqui do Sniper Entrou na moita Errei Box? Divido Tua a kill? Aham Aí eu vou na minha 12, tá? Putz fã Aham Tô indo aqui Esse cara deve tá Deve ter ido pra trás daqui esse cara Ali ó, na direita Atrás da pedra enorme E tem um glidando Não sei se é do dele Tem um fugindo aqui Vou pegar ele Uma carga só Nossa, o cara paralisou no ar, eu errei Vem fudendo Sem carga Será que dá? Ou eu já velho Vou dar uma carga aqui se não der Não, ele correu, ele correu, não dá não Vou pegar os caras ali atrás de tudo Bora Tá vindo pra cá, um solo parece Não, é dois, é dois 21 42 Sniper De 42 neles Outro Outro do na direita? Aham Tipo, ele glidou pra direita Vai, Tano, barajão? Não, só atira sem querer Tô aqui, cuidado da direita Acho que da direita chegou Abri a rampa aqui Dei 100 nesse cara aqui Tá aqui comigo Dei 50 Estarei ele Matei Boa Você tá no raio, tá no raio Aham, subendo aqui Dá pra quebrar o pé? Quebrei Matei Boa, boa Uma Esse outro do que você falou Não vi não Não era Só sei não Tenho Tinha um de um padrinho Achei Tá indo Aqui atrás Assalo por um tempo Vou na montanha Tentar matar Sniper Aqui Faltando aqui É um solo Não Não Du 52 nesse 100, 100 Até um Boa Tô até em cima Matou? Correu Tá aqui no cone 200 Nossa, champanhe de pó Já passei o Gord Era pra não ter carregado o Gord Eu esqueci Tá suave Mas deve ter aqui Bora, Lu Não, bora, bora Peguei Tem? Ah, tá aí Tem Gord sobrando ali também Kit Ah, tô de boa Vou pegar mais arma aqui Vamos pra lá que a gente sabe que tem cara pra cá Bora Vamos ficar com carga de grappler Porque Os cara correm muito, tá ligado? Se eu tiver carga de grappler não consegue correr atrás Deixa tipo 3 cargas todo tempo, tá ligado? Aham Menos agora Porque eu tô com má praia Agora eu vou deixar Tá da mãe, tem Tem um box lá Tem uns box lá Aperta aqui em cima Tem cara? Tem cara? Tem 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 Correu? Correu? Correu não, eu tô querendo te dar ruim Correu não, eu tô querendo te dar ruim Eu tô em mim aqui, ó Não tá vendo Vou matar um aqui no loco Eu tô parando a sua outra Até um? Sim E aí Agora é minha arma Agora é minha arma Tem peixe aqui Dois peixe normal E um escudo Tem aqui, ó Tem aqui, ó Acho que tem Pega ali Tem cara Mano, acho que eu vi um resquice ali Com certeza Se o pai que ele entrou na moita Não sei Mexido em algum lugar, não? Não, filho Eu que tenho que ter dez Na quadra da moita Acho que não tem ninguém, não Mas fica ali, já Tem ele aqui Quer fendar? Não, não, não Vamos pôr os medalhão aqui Mas acontece Tem na frente já Ah Tem cara aqui na frente Segura Tem um pouco a tempo Segura 46 nele Na loirinha Tem que passar gordo Vou pegar o gordo Vou passar gordo Vai Eu vou começar a picaretar 100 Matei um 26 Peraí, eu vou pular aqui Eu vou carregar mais sub Passa 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 Passando gordo Só tenho mais um gordo Tá Posso dar for peace aqui Quer que eu dê for peace? Dê for peace Isso aí, a gente tem Rouba Roubei Outro tá aí também Morreu, morreu Já matou Eu nem ouvi Comigo Box, box Isso aí Pula Box Segura aqui Não Segura o que? Paredes só Prank, prank Vou pegar o tijolo do outro Vou pegar a champanhe de porra Porque eu só tenho um gordo, mano Tu tá levando vida? Tem que levar vida Cara vindo, cara vindo aqui Tô, tô, tô Dengoso, mandou 2 reais e 50 centavos É se você ganhar a partida Eu deixo você chupar Minha teta e te dormir O seu barra inversa Barra vertical Barra inversa Barra vertical Barra inversa Barra vertical Barra vertical Barra vertical Barra vertical Barra inversa Proga de mulher Sim Tampou Glipei Desceu Barra vertical Marra vertical Calma aqui Não tem um monte de bagulho Aqui eu rolei, tá? Obrigado Vou rolar Vou subir e depois eu falo de novo Tô com um aqui, tá? Tá Batei um gordo para garantir Segura aí Passando gordo, passei, tô cargando mais arma agora, tá roubado por cima velho, eu tô aqui, tô aqui comigo, ó Tá Box, box, pude matar e morrer, matei e morrer, um x1, matei e morrer Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Tá lendo Três segundos faz safe Tá Você protege pra tu não morrer? Aham, pra trás de fone aqui Tá, ah, então fica aí Mano Deixa eu morrer e me resta depois, ou clica Tá na box aqui Morre Caraca de mané aqui, velho Tem um kit lá no meu corpo Mano Calma Lulu, calma, calma, calma Calma Que arma forte Tem Mets ali, tem kit, ó Ele vai ressarci, pá E agora minha kill Tá A gente vai só aqui mesmo, né Não, tem cara de medalhão aí perto Já vai ralando pra uma van já, pra longe daí Tem cara de medalhão aqui Calma, eu vou matar esse cara, calma Mano, que cara maluco, velho Tá Eu vou Tô 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 Não sei, viado Tem cara na ponta aí, viado Você que sabe Acho que dá, acho que dá Só que se relante, viado Pode ser que você precise fight tá e é um praga de melhor clicar aqui será 40 segundos comprar mais um kit só que dá para comprar enquanto bate tá porque não vai perder tempo depois vai bater muito e aí e aí eu vou tá errado e aí o mano tem ele aqui tem ele aqui ó tá no escuta calma passa o champanhe de comigo tá vai lá no lute que eu vou levar para eu passo enquanto para o lute procura o lute do outro quanto pega o que você matou na verdade é a calma do tá bom tá bom aonde foi que você matou ele mesmo aqui nas bocas foi mais em cima vou passar o negócio tá aí tá no 20 bora rolar letra senão a gente vai morrer tem kit tem kit tem que comprar mais um ali não consigo não consigo comprar mais um não posso calma o pé isso tem então nossa eu vou me tá não tô aqui ah não mas eu consigo passar também só vai aqui ó eu vou pegar isso só vai você é pra não não coisa o cara que é comigo consegue ver pera 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 não morrer tô com dois de vida protege eu protege eu dá para contar pressão nos caras aí não dá não dá não dá não dá não tem como a gente que vai usar um humor aqui ó eu tenho gosto não usa gosto comigo aqui é um e o caba rindo em todas eu tenho um medalhão eu nem tenho que fazer também Vem, vamo pra safe, vem. Acorda esse cara aí, velho. Ele quer ver o que nós faz, tá ligado. Tem um choque, mano. Será que tem como ir na máquina ali? Tem cara aqui, velho. Perto da máquina. Aqui, ó, glipando. Os caras tão aqui em cima. Tá pulando, tá pulando, tá pulando, tá pulando, tá pulando, tá pulando você. Matar. Pode matar. P-26, 52, 30, 100. Vou estar me tirando embaixo aí. Vou me recarregando a minha arma. Finalizar aqui. Correndo de grappler, velho. Aham, finalizei. Peguei guarda kit, tá indo. Cuidado das costas. Cuidado das costas, B do B. Chegada das costas. Pega o medalhão aqui, ó. Grupa o guarda. Tem o full, Matz. Quer Matz? Não, tem o full. O cara tava bem. Safe tá vindo, velho. Eu vou carregar a minha arma e a gente vai voltar pela direita, tá? Uhum. Bora matar os caras aí. Bora, bora. Vem comigo aqui, Lulu. Aqui é dead, vem. Só pra gente fazer esses caras vira-focas. Pra matar esses daqui, ó. É, faz eles vira-focas aqui. Não, só matar, cara. É pra gente não tomar a spam, né mesmo? Toma, eu vou expandir. Ah, não, eu vou ir debaixo, eu vou ir debaixo. Mec. Tá onde é aqui do lado, Lulu? Tá aqui comigo, ó. Lupou. 100 já, tá indo. Eu me meti no foco, mas eu ralo. Seis white. Vou carregar minha R, tá? Matei um. Aham. Tem um no low aqui comigo, eu acho. Não, aqui comigo. Mata ele. Matei. Matei, matei, matei. Mec. Matei. 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 Pega aqui. Aham. Tem loot aqui embaixo, o outro tá aqui, o solo. Vou pegar o loot do cara que matei ele, tá? Eu vou pegar do primeiro aqui. Calma, acho que... Vamos pegar. Não, não, consegui. Peguei. Já pegaram, né? Você tinha sifão. Lulu, vamos subir na montanha, na direita, aqui no meu mark. Vamos pegar esse raio, na verdade. Vou pegar esse raio. Não é safe, mas tá sóbio. Entendo. Mano. Batei, matei um. Só pra matar o outro? Tá comigo aqui, full box. Aham, full box, box. Tô esperando. Vou cair, vou pular, pode ir, pode ir. Vou pular. Pulei, cone. Não, pulou mais. Correu, correu. Calma. Tô aqui ó, cone na box. Tá no cone, tá no cone. Box. Não. Correu. Mano, tem um solo parado aqui ó. Ahn... Affinity. Finalizei. Cuidado aí, tá? Tem uma árvore meio travando aqui. Eu não vou conseguir dar falta. Muitos duo aqui perto, Lulu. Tem uns caras do lado. Sim, sim. Embora pra safe, gente. Vamos pegar o solo aqui ó. Tá bem, Lulu? Boa. Vamos formar a raia agora. Você fraga e eu fico spamando, tá? Tá. Pode formar a raia se quiser. Já tá aqui. Pode fragar, pode fragar à vontade. Fragar esse cara aqui ó. Tem um cara fazendo raio do outro lado lá ó. Tem um cara atrasado com um dividão, Homem-Aranha. Meu Mark. Matei ele, matei ele. Calma. Tem um Mark? Matei, matei. Aham. Esse cara aí. Um dividão, um dividão. Vai atrás, vai atrás. E, cara, não tem cara no GAZ ainda. Com dividida essa, essa do do... A do Arctic, da Azul. Tá com um dividão. Vou matar os cara aqui. Matei um. Matei outro. Cara, acho que eu vou agressar com você, hein? Pode vir. Vou bater um gordo pra garantir. Tem cara aí? Tem. Tá por baixo, parece. Aqui é um de vida. Vou pular no box. Pude aí. Matei. Aham. Vou rogando minha R. Madeira só. Pega aqui. Pegou? Peguei. Tem cara aqui? Aqui, ó. Meio consegue? Tomei bastante. Vou me relan. Relaxa, relaxa. Me relan. 200 metros você tem? Mate todo mundo. Mata a outra? Pegar a luta. Ficar embaixo. E a luta. Fica. Mata a todo mundo aqui. Mata a outra. Uhum. Mata a outra. O que é isso? Como é que é que é que é? Ah, deve ser deve ser Tem 51 Tem Coralite pra mim? Ah tem um Ah não, não vai precisar Boa